E vamos agora direto ao plenário com o repórter Bruno José que acompanhou a sessão desta segunda-feira e traz um resumo dos projetos analisados e aprovados. Bruno? Olá Jordana, cinco itens estavam em pauta nesta sessão ordinária de número 35 realizada na tarde desta segunda-feira aqui no plenário da Assembleia Legislativa. Vamos aos itens. O primeiro, uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria dos deputados Cobra Repórter e Ney Leprevaux que altera a lei número 18.868 de setembro de 2016 que cria diretrizes gerais para a implementação do uso do dispositivo de segurança preventiva ou botão do pânico para mulheres em situação de violência doméstica e familiar em todo o estado. Aprovado por unanimidade com 45 votos favoráveis. Segundo o item, foi uma segunda discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Cobra Repórter que inclui no calendário oficial de eventos do estado do Paraná o dia da Sergipe. Tradicional evento de ações culturais, sociais e de cidadania realizado todos os anos no terceiro sábado do mês de setembro no município de Londrina. Foi aprovado com 45 votos favoráveis. E esse mesmo projeto recebeu uma emenda de plenário com parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça e essa emenda também entrou em votação e foi aprovada com 41 votos favoráveis. Terceiro item, primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Paulo Litro que assegura ao usuário de rodovia concedida o direito de atravessar gratuitamente a praça de pedágio no caso que especifica o projeto de lei aprovado com 49 votos favoráveis. Quarto item, primeira discussão de um projeto de lei de autoria do deputado Guto Silva que concede o título de utilidade pública à Organização Social OGC, Médicos com uma Missão, aprovado com 42 votos favoráveis. E aí o último item foi também uma primeira discussão de um projeto de resolução de autoria da Comissão de Tomada de Contas que propõe a aprovação da prestação de contas dos deputados referente ao mês de janeiro desse ano, aprovado também com 46 votos favoráveis, nenhum voto contrário, mas houve uma abstenção. E aí os nossos parlamentares voltam a se reunir em sessão ordinária, marcada para a tarde desta próxima terça-feira a partir das duas e meia da tarde, com transmissão ao vivo da TV Assembleia e também nas redes sociais e no canal no YouTube. Jordana.